Salve, salve rapaziada! Beleza? Tranquilo? Olha aí pra vocês verem. Como ficou lindo, cara! Bom galera, como vocês podem ver, isso é um quadro de moto, não é não Ian? Exatamente, Intruder 250. É isso aí, cara, é isso aí. Como vocês puderam ver no outro vídeo, uma pequena parte falando aí a respeito da customização da Intruder. Essa é uma Intruder 250 com motor da Twister. Bom, essa, bem dizer, é a primeira customização de moto nessa oficina nossa, certo? Então galera, isso aqui é só o começo. O Berão tá ali buscando o resto das peças, até agora ele trouxe tudo isso aqui só. E aí tá faltando ele trazer o restante. Ele foi lá buscar. E é isso aí, vocês vão acompanhando aí a montagem dessa moto, do começo ao fim, beleza? É isso aí. Já já voltamos com mais peças. Vocês vão ver o chão todo cheio de peças. Salve, salve rapaziada! Mais uma vez aqui na The Custom. Salve pessoal! The Custom! Mais uma vez aqui pra mostrar pra vocês como tá ficando aqui a Intruder. É isso aí galera, olha bem. Já tem motor, roda já tá no lugar. Só que é o seguinte, a gente precisa agora trocar os roletezinhos de rolamentos que vão aí dentro, certo? Exatamente. Os rolamentos de roda e demais aí, porque é o seguinte, essa moto, ela rodou muito tempo sem manutenção preventiva. É, velho. Então o que que acontece? Agora vai ser feita uma manutenção geral nela, até troca de retenção desengalada, tudo certinho. E agora a gente tem essa próxima moto aqui, ó. Vai ser feita uma manutenção. Enquanto isso, estamos aqui fazendo essa motinha. Qual o problema dela? Liga aí pra nós ver. Basicamente, ela só funciona a lanterna. Não liga farol baixo, nem farol alto. Nem farol baixo, nem farol alto, nem coisa nenhuma. A única coisa que ela liga é a lanterna. É isso aí rapaziada, essa é a famosa tereré. Exatamente. E trouxeram pra gente por quê? Porque a gente somos os mais melhores. E a gente faz o serviço acontecer. Então assim pessoal, desde que seja dois tempos, quatro tempos. Três tempos. Três tempos, que nem a gente ouviu esses dias, que é um absurdo. Puta merda, mano. Mas assim, basicamente pessoal, qualquer moto aí, desde que ela ande, pode trazer pra gente. Tá bom? Isso aí galera. E desde que ela não ande também, pode trazer pra gente. Exatamente. Então faria muito. Esse aqui é o nosso russo da Bahia. É, o russo louco. É isso aí ó. Bom galera, hoje é mais pra vocês verem o andamento da Intruder, como tá. Aqui é o antes, aqui é o depois. E acompanhar um pouquinho aí do andamento da nossa oficina. É isso aí rapazer. Como a gente gosta de manter vocês atualizados aí. Beleza? É isso aí galera. Deixa o like, se inscreve. Compartilha, se inscreve. Subscribe. E vamos que vamos, hein. Continuando na ativa. Dê custo. É isso aí galera. Tamo junto. É nóis. Não deixa de dar aquele like, de se inscrever, de ser feliz. E é isso aí. Agora a gente tá um pouquinho mais sério, porque a gente tá trabalhando... Exatamente. Em qualidade e excelência excepcionais. Isso mesmo. Como eu já disse, a gente fomos os mais melhores de todo esse mundo no Brasil. Exatamente.